Taricão, tô cheio de problemas. É meu, é? Preciso conversar com o tio. O que tá acontecendo no tio, cara? Eu vou contar cantando. Para. Mais fácil. Vamos lá, vamos lá. Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu comigo. Tanta coisa... Calma, eu sou teu amigo pra isso, a gente vai te ajudar. Tá bom. Diz então, pode falar, o que aconteceu que te deixou na pele. Tão deprimido, é sempre bom desabafar. Diga. Lembra... De quem? Daquela mina que um dia eu te apresentei. Lembra? Ah, lembrei. O que é que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei. Mas é o que? Tudo bem, é tão normal o homem se apaixonar. Não é não. Ela foi embora. Sim, é mesmo. Sem mais nem menos, negra. É o fim. Aí não. Mas dizem que ela chora. Pode crer. Se algum amigo perguntar por mim, será? Não fique assim, não chora. Aposto que ela um dia vai voltar. Meu Deus, mas que demora. Calma, calma. Mais um tiquinho eu vou pirar. Eu já nem sei quem eu sou. Ou me chamo. Ai, que saudade. Ai, que saudade daquela que eu amo. Bem que eu notei você meio estranho. Tão cabisbaixo sozinho num canto. Vamos contar de novo. Vai lá. Preciso tanto conversar. Falar de tudo o que aconteceu comigo. Dias difíceis, mas eu sou teu amigo. A gente tá aqui pra te ajudar. Tudo que eu sei. Aprendi que você sabe o que é. Diz então, pode falar. O que aconteceu que te deixou. Tão deprimido. É sempre bom desabafar. Diz aí. Pericão, você lembra? De quem? Daquela mina que um dia eu te apresentei. Aquele dia lá. Ah, aquela mina lá. O que que tem? Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei. Todo pouco. Tudo bem. É tão normal um homem se apaixonar. Nem sempre, né? Ela foi embora. Alopei. Sem mais nem menos decretou o fim. Aí, cara. Mas dizem que ela chora. É. Se algum amigo perguntar por mim, precão. Não fique assim, não chora, Tiaguinho. Tá bom. Aposto que ela um dia vai voltar. Deus quiser. Meu Deus, mas que demora. Calma, calma, calma. Mais um pouquinho eu vou pirar. Eu já nem sei quem eu sou ou me chamo. Ai. Ai, que saudade daquela. Eu amo. Bem que eu notei você meio estranho. Não cabisbaixo sozinho no canto. Eu já nem sei quem eu sou ou me chamo. Não sei quem eu sou ou me chamo. Ai, que saudade daquela que eu amo. Eu já nem sei quem eu sou ou me chamo. Bem que eu notei você meio estranho. Não cabisbaixo sozinho num canto. Não cabisbaixo sozinho no canto. Tchau, tchau.